Então pessoal, a América de Natal foi fundada no dia 14 de setembro de 1915. Ele tem aproximadamente 107 anos. Essa reunião que fez a fundação do clube foi na residência de um juiz chamado Joaquim Homer Siqueira. O seu mascote é um dragão. No começo as cores do América do Janeiro eram para ser azul e branco. Só que com o tempo eles mudaram para vermelho e branco. Ele tem dois estádios onde manda os seus jogos. Um é o estádio oficial e o outro ele manda os seus jogos quando não é recomendado para a competição. O que ele é dono mesmo é o estádio Arena América, que tem capacidade para 5 mil pessoas. E que ele manda os jogos quando o estádio principal não tem a capacidade, ele manda para a Arena das Dunas, onde tem a capacidade para 32 mil pessoas. O América de Natal tem dois tipos de jogos de inauguração. Um foi um jogo não oficial e o outro foi um jogo oficial, sendo que o jogo não oficial foi contra o ABC, que o ABC ganhou de 4 a 1. Só que esse jogo foi um campo totalmente improvisado, pois o América não tinha ainda o seu estádio ou um campo para mandar os seus jogos. Mas quando foi oficial, foi no campeonato potiguar, onde o América de Natal fez 3 a 0 no ABC. Só que essa partida oficial não teve final, por conta de algum problema que houve durante a partida. O América também teve seus títulos, como o 1 regional, que é a Copa Nordeste. 36 campeonatos potiguar, 14 torneios de início, 11 taças Cidades do Norte, 3 Copa da Cidade do Norte e 5 Copas RN. Só que ele também tem alguns outros outros títulos, como a Taça Almir de Albuquerque e a Taça Eco-Roser. O América de Natal também teve sua participação em torneios internacionais, como a Copa Comerball de 1998. Como a América de Natal tinha sido campeão da Copa Nordeste, ele conseguiu a vaga para a Copa Comerball. Sendo que o Sampaio Corrêa, como naquela época ele jogava pelo estado de Maranhão, pelas competições do Norte, ele conseguiu a vaga porque na edição da Copa do Norte ele foi campeão da Copa do Norte. Daí ele conseguiu a vaga. Daí o América de Natal conseguiu, no primeiro jogo, empatar com o Sampaio Corrêa por 0 a 0. Daí no segundo jogo, que foi lá em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa levou a melhor ganhando por 3 a 1. Daí no segundo jogo, que foi lá em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa levou a melhor ganhando por 3 a 1.